Olha aqui, coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada pra evitar, certo? Certo. Errado! Quando o mundo vira as costas pra você, você vira as costas para o mundo. Mas não foi isso que me ensinaram. Então talvez precise de uma nova lição. Repita comigo. Ratuna Matata. O quê? Ratuna Matata. Isto é, sem problemas. Ratuna Matata. É lindo dizer. Ratuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas, você deve esquecer. Isto é viver. É aprender. Ratuna Matata. Ratuna Matata? É, é o nosso lema. Lema? O que é isso? Nada, não confunda com lousa. Sabe, garoto? Essas duas palavras resolvem todos os seus problemas. Tem razão. Veja o Pumba, por exemplo. Ouça. Quando ele era um filhote. Quando eu era um filhote. É, foi bom isso, hein? Obrigado. Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão Que esvaziava a savana depois da refeição. Era só eu chegar. E era um tormento. Quando eu via Todo mundo sentar contra o vento. Ai, que beijante. Era um beijante. Quero mudar meu nome. Ah, o que que tem o nome? Me sentia tão triste. Se sentia triste. Cada vez que eu... Ei, Pumba, na frente das crianças, não. Ah, desculpe. Ratuna Matata. É lindo dizer. Ratuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas, você deve esquecer. É isso aí, garoto. Isso é viver, é aprender. Ratuna Matata. Ratuna Matata. Ratuna Matata. Ratuna Matata. Os seus problemas, você deve se encontrar. Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto